Fala galera, sejam muito bem-vindos, começando aí a live de domingo pra vocês, entrando no ar a live de domingo, sejam muito bem-vindos, fala Henrique, tudo bem? Grande Cote Messias, tudo bom galera? Beleza? E sejam muito bem-vindos, hoje nós vamos dar um giro por alguns assuntos até chegarmos ao assunto principal que é a seletiva brasileira, a gente vai detalhar algumas informações e olha, tem novidade hein galera, tem bomba viu, tem bomba, tem bomba, tem notícia boa aí viu, tem furo, tem furo tem furo na live de hoje, exclusiva aí da live do coach pra vocês sobre a seletiva daqui a pouco, baita notícia mesmo hein, tem furo, tem furo, tem boa, daqui a pouco, tem exclusiva primeiro, a gente tem que abrir a live dando os parabéns a Ana Marcela Cunha, excelente resultado, vitória na prova dos 10 quilômetros que abriu a temporada no sábado, foi em Doha no Catar, Catara Beach a fina Marathon Swim Series está programada, a primeira etapa aconteceu, 99 nadadores presentes a Ana Marcela liderou a prova, grande parte, aliás, a pior colocação nas 5 voltas de 2 quilômetros da Ana Marcela foi em terceiro lugar, então ela realmente estava muito bem eu até fiz um artigo hoje na Best Swimming e convido a vocês pra que Ana Marcela estava com a prova na mão o tempo todo, tipo sabe que ela controlou o tempo todo e o final de prova foi um final de prova muito disputado, até coloquei a, graças ao treinador brasileiro Gustavo Pisa que trabalha lá em Doha, ele me mandou o vídeo da chegada e eu coloquei o vídeo no Instagram, depois vou até dar uma conferida no vídeo que tá bem legal, e foi um detalhe mesmo, ela poderia ter perdido ali, e um detalhe da prova é que se você observar os parciais da Ana Marcela durante a prova, você vê que ela nada em controle nas voltas, né, e faz um sprint muito forte no final ali e acaba ganhando, inclusive a alterna-se nas 5 voltas ela dá uma controlada bem legal e mostra exatamente não só, vamos dizer assim, a boa fase que vive a Ana Marcela, mas principalmente a autoconfiança que ela tem, né, um trabalho muito bem feito pelo treinador dela, o Fernando Cossente, ela confia muito no trabalho, ela confia no taco dela mesmo, porque ela reduz na segunda e na quarta volta, ela dá uma reduzida considerável no ritmo, né, deixando as outras se aproximarem, né, e uma das coisas que tem, eu vi que o Guilherme Costa acabou de entrar aí, águas abertas é diferente em relação à piscina, né, porque em piscina você nada e procura fazer o teu melhor tempo, nas águas abertas você não precisa fazer o teu melhor tempo, você tem que simplesmente ganhar dos outros, então nas águas abertas é uma luta, é uma luta que você pode dar o nocaute no primeiro round ou deixar pra decidir no final e isso é uma coisa muito interessante e ela cada vez mais ganha mais confiança, é uma nadadora muito diferenciada, né, essa quarta vez que a prova é realizada em Doha no Qatar, ela ganhou duas vezes com uma vez em segundo, uma vez em quarto lugar, sensacional. Quero falar também do Alain e quero falar o seguinte, duas coisas, né, a primeira delas é 27º lugar pro Alain do Carmo, é lógico que não é um bom resultado, mas tem todo um contexto que precisa ser detalhado, primeiro, o fato do Alain ter sido o único nadador brasileiro que já foi pra Jogos Olímpicos, né, duas vezes, tá com mais de 30 anos de idade, é um cara que ainda continua investindo do bolso, o Alain continua botando do bolso, o Alain viajou pra Doha com o dinheiro dele, galera, viajar pro Qatar com o dinheiro próprio pra treinar, então olha, é um cara que investe na carreira dele, então eu preciso dar esse crédito pra ele, né, e eu acredito muito no Alain, eu acho que o Alain é um cara muito forte, é um cara de uma condição muito boa, eu vou, já já falou uma seletiva brasileira, mas uma coisa em relação é que o masculino do Brasil, incluindo todos os nadadores, em relação aos nadadores da América do Sul e a relação ao mundo, nós estamos vivenciando um momento muito difícil, muito difícil, porque nós corremos o risco de acontecer em Tóquio a mesma coisa que aconteceu em Londres, quando nós não tivemos nenhum nadador nos 25 da prova, e olha, não é impossível não, talvez até bem provável neste momento. Pra vocês terem uma ideia, no sábado, tinha um, o Aluf chegou em 27º, seis dos dez nadadores classificados estavam lá, seis, seis nadadores já classificados pra Tóquio estavam na prova, todos ganharam do Alain, todos estavam entre os 27, aliás, os três primeiros colocados são três nadadores que estarão em Tóquio. Só que além dos seis, né, aí vamos, temos aí 21, né, Alain chegou em 21 nadadores, nós vamos tirar aqueles que pertencem a países que já tem atletas classificados, só que o problema é que tem três nadadores das Américas, e aí especificamente da América do Sul, que chegaram à frente do Alain. O Davi Farnaco do Equador, que chegou em 17º, o Ivo Cassini no Argentino, que chegou em 18º, e o Esteban Enderica, que chegou em 22º. E aí o Alain é em 27º. E eu faço esse destaque porque no dia 20 de março nós teremos a seletiva brasileira. Nós vamos apontar dois nadadores. Esses dois nadadores vão disputar a prova do dia 29 de maio em Fukuoka, no Japão. E lá em Fukuoka nós temos pra classificar que ficar entre os nove primeiros lugares, que é difícil, não é fácil, ou ser o melhor das Américas. E pelos resultados, não só de ontem, mas desses últimos anos, não tem sido fácil. Vou apenas dar esse alerta pra vocês. O Canadá não esteve nessa prova no sábado. Os canadenses estão treinando em casa e os canadenses, inclusive, não vão fazer seletiva. Os canadenses não vão fazer seletiva pra apontar a seleção, os dois nadadores que irão para a seletiva de Fukuoka. Então eles indicaram, eles fizeram uma indicação. O que eles pegaram? Eles pegaram os dois nadadores que têm tido melhores resultados ultimamente e mandaram. E estes dois nadadores estiveram no Mundial de Guanju, que foi o Fan Hao Li, que ficou em 17º, um canadense, e o John McCain, que ficou em 24º. Só pra lembrar, o Alain no Mundial de Guanju ficou em 33º. Então, realmente, é um problema muito difícil para o Brasil. Eu tô aqui torcendo muito pra que as coisas aconteçam, né? Que as coisas se dêem bem, mas realmente não tá fácil. Sobre a prova das águas abertas, muito boa a decisão da CBDA em fazer uma coisa menor, uma coisa mais privada. Vai ser na cidade de Piraí, não é Barra do Piraí, que inicialmente eu até cheguei a anunciar como Barra do Piraí. Não, não é. É Piraí, que é ao lado, é uma cidade ao lado, é até mais próxima do Rio de Janeiro, 95km. É uma propriedade particular, então vai ser totalmente fechada. Só vão entrar os 13 nadadores que estarão na disputa. A intenção é fazer 5 voltas de 2km ou 4 voltas de 2,5km. Tem um pessoal que já treina nesse lugar. Quem conseguiu essa oferta foi feita através do Arthur Pedrosa, quem não conhece o Arthur Pedrosa foi um grande nadador de merda, um grande nadador de peito e atualmente um excelente nadador de águas abertas. Foi o Arthur Pedrosa quem intermediou e, aliás, o Arthur Pedrosa é árbitro fina de águas abertas e a equipe treina nesse lugar. É um lugar muito bacana. Eu cheguei a publicar vídeos e fotos do lugar. Vai acontecer no dia 20 de março. Todos os protocolos garantidos. Teremos todo o congresso feito de forma virtual. Então, para aí nós apurarmos quem serão os dois atletas que poderão disputar, que deverão disputar a seletiva internacional no Japão no dia 29 de maio. E essa data do dia 20 de março, ela atende e não prejudica os atletas que estão se preparando para a seletiva de natação, né? Porque dá um mês de diferença em relação à seletiva da natação, que acontece de 19 a 24 de abril, no Maria Lenk. E ela também, ela... Talvez a pessoa que mais... Tem a galera do sul-americano, que viajaria logo na sequência, né? A galera nada, a seletiva vai pro sul-americano. E aí ficou apenas o Alan. Mas o Alan disse, não tem problema. Eu vou pra dor e volto. Cara, e essas coisas não é qualquer um que faz não, viu gente? Essas coisas é... A gente tem que tirar o chapéu. Não sei se o Alan vai pegar a vaga, não sei se o Alan vai se classificar, mas ele precisa ser aqui mencionado de uma forma incrível pelos resultados que ele fez, tudo que ele já fez pela modalidade. Vai ser uma prova lindíssima, dia 20 de março. Tomara que se consiga fazer uma transmissão, ainda não é algo muito fácil fazer uma transmissão de águas abertas no dia 20 de março. Pira aí pra apontar quem são os dois lindeadores. Entre os 13, dois irão para a prova internacional em Fukuoka, no Japão. Ontem, inclusive, ontem, inclusive, o próprio Alan, quando participou do encontro nacional dos técnicos, ele entrou no meio da palestra do João, ele mencionou algo sobre o Marco Antônio Olivier, que foi quem ganhou a prova no sábado. E eu concordo inteiramente com o Alan, viu? Eu acho que atualmente, é aquele... da mesma forma que eu acho que no feminino é a Ana Marcela, no masculino, pra mim, é o Marco Antônio Olivier. Não quer dizer que é o melhor nadador do mundo, que é quem vai ganhar a medalha dos 10 quilômetros em Tóquio. Como nem ela, como nem ele. Eu tô apenas... é aquele que tem a maior regularidade nesse momento. O Marco Antônio Olivier tem estado em todos os pódios das provas que tem nadado, muitas vezes ganhando, ou quando não ganha, chegando muito próximo. Como a Ana Marcela. Então eu acho que o que eu identifico atualmente na Ana Marcela, no feminino, eu encontro no Marco Antônio Olivier, no masculino francês. Falar um pouco de Vasco. Vasco. Quero falar um pouco de Vasco, porque fiz um editorial até o... o Guga Chaka até mandou os parabéns pra mim, que tinha gostado bastante do editorial. Quero dizer uma coisa a vocês. Primeiro que eu acho que... quando você tem um problema, você tem que enfrentar o problema. Você simplesmente fechar o problema, jogar todo mundo pra rua, não vai resolver. Embora você soe muito bem, fazendo uma economia de 40 milhões de reais, você fechando os departamentos, quanto você vai deixar de arrecadar? Quantas pessoas não vão estar nas dependências do Vasco? Nós estamos falando de equipe de natação, de jovens. Quantas pessoas deixarão de ser torcedores do Vasco? Deixarão de seguir o Vasco? Então eu fico assim um pouco... sabe? Tipo, eu acho que o Vasco, de uma forma ou de outra, é que os esportes olímpicos precisam ser autossustentáveis. Certíssimo. Concordo inteiramente. O Flamengo entrou com esse projeto e o Flamengo hoje mantém esse projeto. Quando o Bandeira de Melo foi o presidente do clube, ele sofreu um bocado com relação a isso, ele implantou esse sistema e esse sistema está funcionando. Tanto é que em 2021, o Flamengo foi o clube que mais investiu. Então, tipo, eu acho que o Vasco, se ele queria realmente, se ele queria realmente encontrar a solução para os esportes olímpicos, a solução não era mandar embora. A solução era vamos nos reunir, vamos cortar isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, um projeto assim, chama um grupo de trabalho e monta. Eles vão dar todo mundo para a rua. Sabe o que vai acontecer? As escolinhas vão revelar nadadores que vão sair do Vasco, não vai ficar ninguém de novo, vai demorar um tempo todo. Cara, e foi... e eu tipo assim, eu não sou a favor... eu acho que o sistema clubístico no Brasil, ele vive uma crise enorme e cada vez está mais difícil para você ter o que tínhamos antigamente. Não há como você repassar para o associado normal as despesas dos atletas. Gente, acorda! Alguém tem que pagar essa conta. Então, seja através dos projetos, das iniciativas, de produtos licenciados, de patrocinadores, seja o que for, mas as famílias até lá vão ter que bancar. Não há como você transferir isso para o sócio. O sócio não vai pagar. O sócio tem outras preocupações. E o clube... e aí o presidente do clube disse que a prioridade do Vasco é o futebol e sempre foi, nunca mudou. Vai continuar sendo. Como é no Flamengo. Só que tem que ter alguém que goste dos esportes aquáticos e trabalhe. Só que para isso era chamar, fazer uma reunião, montar um projeto, montar uma estrutura, né? Corta algumas coisas. Vocês lembram que em 2012 para 2013 foram mandados embora. Nicolas Santos, César Cielo, Henrique Rodrigues, Léo de Deus. Pô, o Flamengo acabou. Não é isso? Em 2021 o time está aí, um time maço de novo. Gradativamente montado, bem organizado, bem estruturado. Isso é uma questão de organização. O Flamengo errou lá atrás, errou lá atrás também. E outra coisa, gente, não tem como você esperar que as coisas vão ser sempre de que os clubes têm que bancar os jovens atletas, que o atleta mirim não pague natação, viaja para todo o Brasil e o clube paga. Quem vai pagar por isso? Um dia essa conta chega e essa conta está chegando, gente. Faça um levantamento hoje e você vai encontrar hoje, hoje, eu digo, não digo menos, 80% dos nadadores competitivos deste país, 80% dos nadadores competitivos deste país, neste momento, pagam mensalidade para competir, para uniforme, para viajar. 80%, 80% dos nadadores deste país. Se você não se identificou, se você pertence aos 20%, celebre, porque a cada ano esse percentual está diminuindo. A cada ano, ano que vem vai ser 19%, 18%, 17%, até só olhar os próprios orçamentos, o coach Messias está dizendo que é 90%. Talvez, você tenha razão. E olha, vou dizer mais, até mesmo os clubes que bancam estão bancando menos. No Grêmio Náutico União, por exemplo, os atletas já pagam mensalidade, até a categoria infantil e juvenil já estão pagando. E, gente, isso não é um absurdo. Isso é uma tendência. Só que nós temos que nos preparar para isso. A gente não pode ver equipe sendo fechada, como a equipe do Vasco está fechada, e a gente ficar quieto e achar que está tudo certo. Não pode. Não pode. Não pode mesmo. Grandes e Ricardo, tudo bem, gente? Falar sobre a Grã-Bretanha aí, ó. Falar que campeonato sul-americano vou entrar na seletiva da natação. Falar sobre sul-americano começa na terça-feira. Olha aí, terça-feira começa a seletiva, o sul-americano em Buenos Aires. E até uma informação para vocês hoje, eu não iria fazer a live porque eu iria viajar. Eu iria para o sul-americano, mas acabou... não vou conseguir viajar por conta do Covid. Não estou com Covid. Até fiz o PCR, fiz o teste rápido. Deu negativo, mas demorou para sair. Não conseguiu o voo que eu tinha que fazer, então não irei. Irei fazer a cobertura daqui. E mais, lhe aviso logo, gente. A competição vai ser transmitida em pay-per-view, 25 dólares. Essa competição vai ser transmitida. 25 dólares é o custo mesmo. Eu sei que é pesado para 25 dólares, mas aí eu vou logo antecipando para vocês. Vá logo se acostumando, porque esse é o futuro, gente. Não tem como. Tem gente que é torcedor, que vibrou muito, que acabou. A exclusividade da Globo com o Flamengo, exclusividade... Vá logo se preparando, porque a TV Comembol... Vá logo se preparando, que daqui para frente, gente, vai ser tudo na base do pay-per-view. Prepara a carteira aí, que estamos a caminho disso. Vamos falar de seletiva. Aliás, hoje viajou. A equipe brasileira viajou para o campeonato sul-americano, viu? A galera viajou. Teve um problema para embarcar, que foi o seguinte. Até conto para vocês. Na hora do embarque, apareceu uma taxa que não estava prevista, que era uma taxa de embarque com relação a um processo de migratório. E eu sei que a CBD acabou tendo que pagar, e R$200 por pessoa. Aí você vai dizer, R$200 não é nada. Assim, mas quando você tem uma delegação de mais de 100 pessoas, para uma entidade que não tem dinheiro, você já começa a sofrer um pouquinho, né? Mas deu tudo certo. Todo mundo viajou, todo mundo embarcou. A galera está lá, pronta para disputar o sul-americano. Começa na terça-feira, a gente vai ficar ligado todos os dias aqui. Vamos falar de seletiva, então. Então, confirmado, seletiva da natação brasileira. Começa de 19 a 24 de abril. Eu sei que tem gente pedindo aí para eu falar do pessoal da Grã-Bretanha. Teve competição na Grã-Bretanha esse final de semana, teve competição na Holanda. Mas eu quero entrar logo na seletiva, porque é um assunto que vai me tomar um pouco mais de tempo. E eu tenho uma novidade, viu, galera? Tenho um furo aí para vocês em relação à seletiva. Em primeiro lugar, a CBDA fez uma reformulação dos critérios de participação do evento. Aliás, esses critérios que foram reformulados e foram anunciados essa semana, eles foram feitos em forma conjunta. O que quer dizer isso? A CBDA, junto com o COBE, departamentos técnicos e médicos, sentaram e desenvolveram não só esses critérios de convocação, de participação no evento, como também os protocolos médicos, que ainda não foram apresentados. Então nós ainda vamos ter algumas exigências médicas que serão necessárias para a participação do evento. Vocês lembram que a seletiva anteriormente estava marcada onde todos os atletas que alcançassem as marcas do índice de competição participariam do evento. Agora, nós tivemos uma reformação completa em relação à competição, uma reformulação muito grande, em relação à competição, que é algumas coisas que precisam ser abordadas aqui hoje. Então eu vou delinear cada uma delas com vocês. Primeiro que essa decisão não foi uma decisão isolada, ela não é uma decisão também meio fora do contexto, até para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, a seletiva americana foi dividida por dois. Então nós temos uma seletiva onde participam somente os 38 melhores tempos de cada prova e uma outra seletiva que participa todo mundo. Essa participa todo mundo, saem dois nadadores que entram na seletiva da semana seguinte e formam 40, que dá cinco séries de oito. Então a seletiva americana terá cinco séries de oito atletas. Essa foi a implantada nos Estados Unidos. No Canadá, a mudança foi ainda mais radical. No Canadá, primeiro, eles anteciparam a convocação de seis atletas, seis meninas que tinham tido bons resultados e medalhistas no Campeonato Mundial de Gojus. Elas não precisam, vamos dizer assim, confirmar suas vagas na seletiva. Então já correndo o risco de podendo acontecer alguma coisa e limitar a competição a duas séries. Somente os 20 melhores atletas, por prova, vão disputar a seletiva caradense. E aí é uma convocação por convite. O que eles fazem? Eles fazem uma lista dos melhores atletas, chamam e vão completando as duas séries. Completou duas séries de dez e acabou. Bom, aí nós chegamos agora para o Brasil. O Brasil, até então, até essa semana, não havia feito nada. Apenas mantido a data e o que ele foi feito agora. As mudanças, elas são algumas mudanças que eu preciso detalhar com vocês, até mesmo para explicar cada uma delas. Primeiro, nós não vamos ter contagem de pontos. O que quer dizer isso? Não existe troféu Brasil, não existe entrega de troféus, não existe clube campeão. A seletiva, ela será somente seletiva. Então, qual o motivo disso? É que quando você elimina a competição por pontos, a disputa, você não está realizando um evento, você está realizando uma seletiva. Junto às autoridades, você tem um pouquinho mais de, vamos dizer assim, de poder em manter o evento. Até porque existe um risco muito grande de que o evento venha a ser cancelado. Então, na medida em que você não está fazendo um campeonato, e sim uma seletiva que precisa ser realizada, porque o Brasil vai participar da Olimpíada e tudo mais, acontece a cada quatro anos, então aí você ganha um pouquinho de força. Então, esse é o primeiro aspecto, nós não temos a contagem de pontos por conta disso. Medalha? Não, não tem medalha. Não tem medalha. Não tem medalha. Não, não tem medalha. A informação que eu tenho é não haverá medalha. Não, não haverá medalha. Segundo, no máximo 120 atletas. O que quer dizer 120 atletas? É o máximo calculado, a comissão técnica do COBE, comissão técnica da CBDA, sentaram-se e encontraram uma forma de chegar a um número que seria aceito pelas autoridades governamentais e de saúde. Então, esse número mágico foi 120. E para se chegar a esses 120, foram feitos alguns cálculos, né? Então, a primeira delas foi de estabelecer todo atleta que tem o índice B, ele participa da competição. Então, todo mundo que tiver o índice B, que são esses índices B que estão lá no programa, isso é fácil de encontrar na internet. Você tem o índice B, você está dentro da competição. E outra, eu tenho o índice B só no 50 livre, mas eu posso nadar todas as provas. Mas eu tenho que ter o índice B. Existirão provas onde você não tem o índice B, certo? Existirão provas onde você não tem o índice B. E aí é onde eu vou entrar agora. Primeiro, excelente levantamento, até vi, ele estava aí, o Daniel Takato, nosso super estatístico, maior estatístico da natação mundial, ele fez um levantamento e ele encontrou, eu acho que são 97, 96 ou 97, eu não tenho certeza agora aqui, atletas, até publiquei, convocados, convocados não, com marcas garantidas para a seletiva. São atletas B, com a marca B. E dessas provas, a prova do 100 livre, ela tem 21 nadadores. Então, 21 nadadores no período, 92, Takata está me dizendo aí, 92. Obrigado, Daniel. Então, você tem, no período de 1º de março de 2019, que começam os índices a 31... 1º de janeiro de 2019 a 31 de março de 2021, você tem 92 nadadores com marca B. Então, foram 21 nadadores que nadaram o 100 livre abaixo do 50-0-3, né? Ainda bastante nadador na prova dos 200 livre, que é 1, 50-23, são 17. E outra prova que também chama atenção é o 100 borboletas, 53-52, que tem 12 atletas. E o 100 pei, e o 50 livre também, 22-67, que são 12 atletas, né? Aí, quando a gente vai partir para as mulheres, é onde você vai encontrar... O Pedro Baldo está perguntando se os que pararam. Não, os que pararam foram eliminados. João De Luca foi eliminado, Manuela Liri foi eliminado, Caio Márcio foi eliminado. Esses atletas que a gente sabe, né? Tem muitas vezes atletas que a gente... 50 livre tem 12. Então é o seguinte, no feminino, a prova que tem mais mulheres com marcas B é os 1.500 metros na do livre, que tem 7. Certo? Por sinal, uma prova que... Eu acredito que até duas devem fazer a marca A, né? Aliás, temos uma com marca A. Bom, aí tem o seguinte. Já já eu vou dar o furo, galera. Como tem algumas provas que tem menos nadadoras, por exemplo, os 400 medley feminino só tem uma, os 200 borboleta feminino só tem uma, e os 100 pente feminino só tem uma. O que a CBDA fez? E aqui, uma coisa interessante, que... Lembra que eu já tinha falado sobre natação feminina aqui, né? Que eu sempre disse que eu não acho que as mulheres tinham que ter condições iguais, e sim condições especiais. Pois foi dada às mulheres a condição especial. Porque essa vantagem dos 4 atletas por prova, ela não se aplica aos homens, ela só se aplica às mulheres. Então, essa condição especial foi dada às mulheres. Então, todas as provas do feminino terão pelo menos 4 nadadoras. Assim, as provas que tem menos de 4 nadadoras, o 200 livre feminino tem 3 com índice, vai chamar a 4ª do ranking. 400 livre tem 3 com índice, vai chamar a 4ª do ranking. 100 costas tem 3 com índice, vai chamar a 4ª do ranking. 200 costas feminino tem 3 com índice, vai chamar a 4ª do ranking. Os 100 peitos, os 200 borboletas, os 400 medley tem uma, vão chamar as próximas 3. E por fim, os 200 peitos, que tem duas, os 200 medley tem duas, vão chamar as próximas duas, para completar as 4. A informação que eu tenho para dar, que eu acho que é muito boa, vai ser oficializada, que a CBDA entendeu o que é de grande interesse para todos. Aqui é o seguinte, os 100 metros nado livre, onde temos 5 nadadoras com índice, e os 200 metros nado livre, onde temos 3 nadadoras com índice, vai ser ampliado. Atenção, gente! Vai ser ampliado para top 8. Isso é uma baita notícia, gente. Oito melhores tempos do 100 livre, e oito melhores tempos dos 200 livres, serão chamados para compor os revezamentos, a briga do revezamento. Baita notícia, hein, galera? Aí, baita notícia. Isso está sendo discutido, já, baita, isso é muito bom, isso é muito bom. Essa notícia não é boa, ela é espetacular. Isso é, ela é top do top do top. Isso vai ser oficializado, vai ser publicado, né? Mas já está sendo discutido, já ganhou. E, pô, quando eu soube hoje, eu achei o negócio, assim, fenomenal. Para mim, foi a segunda grande decisão da CBDA. Já, já eu digo para vocês, para mim, qual foi a primeira. Mas é uma baita notícia, todas as meninas, até o oitavo, dos 100 livres, 200 livres. Notícia boa, né, galera? Sabia que vocês iam gostar. Vamos para frente. Bora lá. Índice B, já expliquei. Mínimo, quatro nadadores por prova, já expliquei. Aí tem uma pergunta que é eliminatórias e finais, né? Então, vamos lá. Toda prova tem eliminatória e final. Você sabe que, para você se classificar, só contam os tempos da final. Para que você vai nadar a eliminatória? Aí tem vários motivos. Entre eles são, primeiro, as piscinas estarão fechadas para quem nada no dia. Então, por exemplo, se eu nado os 200 peitos, eu, 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 e na eliminatória tem quatro meninas e a gente não nada em eliminatória, você não pode nadar, usar a piscina de manhã. Então, você não vai nadar na competição, na piscina de competição. E eu só nado essa prova. Então, eu fico sem o contato com a água. E muitas vezes, todo mundo é técnico de natação e aí está cheio de atleta, é bom sentir a água. E até mesmo, o balizamento da manhã para a tarde, você vai fazer um balizamento mais justo. Eu quero nadar na raia do meio. Então, a eliminatória e final é algo que é positivo. Até por uma informação, nos Estados Unidos, até mesmo as competições locais, competições pequenas aqui, que tem menos de oito atletas, se disputa as eliminatórias e as finais. Porque há o conceito do americano é de que quanto mais eu nadar, melhor, é o meu melhor resultado. O americano é acostumado a fazer resultado em eliminatória. Então, é totalmente justificável fazer a eliminatória e final. Acho que é uma grande decisão. também está confirmado isso. Sem estrangeiros. Não pode participar estrangeiros. Não pode participar nem os estrangeiros que chegam na sexta, competem e vão embora na segunda, e nem os estrangeiros que moram no Brasil. Então, os nadadores estrangeiros que nadam em Minas, no Flamengo, no Grêmio Náutico União, que não são nadadores esportivamente brasileiros, não podem participar da seletiva. E aí, a decisão, ela é uma decisão sanitária. É uma decisão de controle de saúde. É um controle de saúde. Por isso, os atletas estrangeiros não poderão participar, não terá tomada de tempo, não terá nada. Ok? Vamos lá. Restrição de circulação, uso de piscina, sem público, né? Nem público, nem familiar, nem amigo, nem primo, nem psicólogo particular, fotógrafo particular. Não, não vai ter. Não vai ter. E há uma tendência muito grande de uma restrição de acessos enorme. Os clubes terão, encaminharão suas comissões técnicas a serem aprovadas ou não pela organização, já fiquem sabendo disso, porque há um controle disso. Não adianta nada, não faz sentido, não faz sentido, aí vocês vão lá te convir comigo. você tirar um nadador e uma nadadora na competição pra botar um psicólogo, uma nutricionista. Não, não cabe, né? Era melhor ter deixado os nadadores na borda, né, gente? Então, e é um esforço pra todo mundo. A cobertura de imprensa vai ser remota também, gente. Não vai ter jornalista circulando lá, não. Vai ter algum ou outro lá, mas é tudo... As pessoas têm que entender que nós estamos vivendo uma... É uma guerra, cara. Isso é uma guerra. Nós vamos ter que... Temos que os adaptar, né? E eu, de novo, se era pra ter, desculpa, meu amigo, gosto muito de ti, mas eu queria ter mais atleta e não você por aqui, ok? Essa é uma informação importantíssima pra todos. Vamos lá. Agora, ainda sobre a circulação de atletas sobre a piscina, vai haver um controle em relação à piscina principal, né? Um limite de nadadores pra controlar, pra... A ideia é, gente, é aumentar ao máximo a capacidade não de garantia, mas de minimizar os riscos de contágio. A preocupação toda aqui é oferecer um pouco mais de segurança aos atletas. Esse é o grande ponto aqui. Transmissão. Sim, sim, teremos transmissão tanto das eliminatórias quanto das finais. Não sei ainda por que canal, não sei ainda por que meio, mas pode ter certeza que tudo será transmitido. Tudo será transmitido até porque tem que ser transmitido, né? Até porque se você vai tirar o público, como é que você não vai oferecer a transmissão, ok? Bom, agora eu quero falar uma coisa sobre os protocolos de segurança, né? Os protocolos de segurança serão ainda a ser divulgados, que é o fato de que você vai ter que apresentar o exame, aquela coisa toda. Mas tem uma informação muito importante que é em relação a quem ter que estar positivo antes da competição. Então, a partir do dia 19 de março, exatamente 30 dias antes da seletiva, abre-se essa exceção. É a exceção de repescagem. O que quer dizer isso? Vocês lembram que o Brandon foi para Portugal e ele testou positivo e ele ficou um bom tempo se recuperando e ele sentiu e teve dificuldade para voltar a competir e tudo mais. Depois, lá pelo meio da ISL que ele entrou em forma. Então, a CBDA, e aqui, galera, aqui eu tiro o chapéu. Porque quando eu vi essa regra, eu não entendi. E depois que eu entendi, cara, isso é um negócio espetacular. Isso não foi feito em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Nenhuma seletiva internacional fez o que a CBDA está fazendo. Nenhum. O que é? Eu explico para vocês. Se um atleta testar positivo depois do dia 19 de março, antes da seletiva, ele tem 24 horas para comunicar à CBDA, mandar o teste dele. Automaticamente, ele está isento de participação na seletiva. Ele não precisa participar na seletiva. Ele não tem a obrigação de participar na seletiva. se ele se recuperar, ele até pode participar. Mas, se ele sai da seletiva, ele não perde o direito de disputar a vaga. Ele vai fazer uma tomada de tempo a ser marcada pela CBDA no Marela, nas mesmas condições que foi oferecida para todos os atletas. Então, gente, e essa... Cara, quando eu vi isso aqui, e eu vou dizer para vocês, eu não entendi. Depois, quando eu recebi a explicação, eu achei um negócio, assim, espetacular. Porque é uma forma de você reconhecer que nós estamos vivendo um momento de uma crise gigantesca. Então, a oportunidade de alguém testou positivo, acabou minha seletiva, nada disso. Te recupera, depois você vai fazer a seletiva individual a ser marcada pela CBDA. Então, foi um negócio... Olha, nota mil, porque eu acho essa foi para mim um negócio muito, muito, muito bacana mesmo em relação a tudo mais. Bom, ainda, achei para dizer a vocês que foi sensacional. Aqui agora, quero destacar para vocês uma coisa muito bacana que é o fato de... Já já eu vou começar a ler as perguntas de vocês aí. é o fato de que... Tá bom, coach. Tá bom, coach. Vamos falar. Você acha que isso... Que as decisões foram boas? Que as decisões foram ruins? Gente, eu não posso achar uma decisão boa se você está tirando a oportunidade de os atletas participarem de uma seletiva nacional. Eu não posso achar bom. Mas, coach, você achou ruim? Eu não posso achar ruim se as medidas foram aplicadas por conta de uma situação que nós estamos sendo obrigados a fazer isso. Nós estamos num momento em que não é nem bom e nem ruim. É necessário. E neste momento, quanto mais a gente entender o processo, mais valorizar, mais entender que nós estamos numa situação muito difícil, a gente não pode se acostumar a morrer 2 mil pessoas todos os dias e aumentando. Será que a gente chega a 3 mil essa semana? Não pode, não pode. E aqui, e essa semana eu falei com uma nadadora, uma nadadora muito importante, ex-nadadora, por sinal, das melhores da história do Brasil. E eu comentava com ela algo que é necessário, gente. É necessário. Não tem como eu achar que isso aqui foi bom. Isso aqui é necessário. Então, e tem uma outra coisa que eu quero destacar a vocês. O risco de não realização da seletiva segue altíssimo. Segue altíssimo. Porém, quanto mais controles e protocolos forem estabelecidos, mais salvaguardando a oportunidade de realização você está. Então, nós estamos aqui diante de uma situação que ela é especial e as medidas eram necessárias. Nós estamos num caminho que infelizmente é o necessário. Não há como fazer outra coisa. E ainda falo mais uma coisa que é importante aqui. Mais uma coisa. E aí é direto pra ti, garoto de 14, de 15, 16, 17 anos ou menina de 13, de 14, de 15, 16 anos no qual fez um esforço enorme. Você fez um esforço enorme pra conseguir o índice de participação do Troféu Brasil. Seria teu primeiro Troféu Brasil, primeira seletiva olímpica e você não vai participar. O meu recado pra você é primeiro é que você pode postar o que você quiser nas redes sociais. Isso aí é um direito seu, não tem problema nenhum. Só que tem que analisar. A CBDA não tá ligando pra base. Pode até não tá ligando, mas essa decisão não tem absolutamente nada a ver com isso. Até porque seletiva olímpica não é lugar de base. Seletiva olímpica não é e nunca vai ser lugar de natação de base. Quem vai pra seletiva olímpica só vai com um motivo pra tentar uma vaga pra equipe olímpica, gente. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, não vamos porque ah, mas eu perdi minha oportunidade de eu sou da base. Você tinha chance de ir pra olimpíada? Não, não, não. Então, não dá, gente. Não dá. Não tem como. Seletiva olímpica é pra ir pra vaga olímpica. A seletiva olímpica é pra vaga olímpica. E, por exemplo, na Grã-Bretanha na Grã-Bretanha que eu esqueci de falar isso pra vocês o Adam Peer não vai disputar a seletiva olímpica. Você sabiam? O Adam Peer e o Luke Greenbank o James Wilby mais um são quatro não vão disputar a seletiva olímpica. Eles mudaram o regulamento eles mudaram o regulamento garantindo os quatro pra... porque existe o risco da seletiva olímpica britânica não sair. então se a seletiva olímpica do britânico não sabe já garantiu os melhores atletas. Essa é a realidade. Na seletiva britânica nós também iríamos ter o campeonato britânico júnior que iria apontar a seleção júnior para o campeonato mundial júnior e para o europeu júnior. Não vai ter mais. Já cortaram. Já cortaram. Então tipo gente seletiva olímpica é para quem vai para a olimpíada. Mas corte eu acho que eu tinha condição se eu não tinha nem a marca B aí é mais complicado é difícil. A Itália também fez isso. Então tipo gente temos que entender aqui e aqui eu não estou defendendo A e B não até porque quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Eu achava eu coach achava essa é uma opinião minha viu que a CBD até quando eu fiz a sugestão a CBD já até tinha discutido e até já tinha negado eles não me consultam para essas coisas não mas eu dou minha opinião vou dar para vocês aqui agora eu por exemplo achava que o Bruno Fratos não precisava disputar seletivo é a minha opinião Bob coach por quê? Cinco campeonatos mundiais consecutivos cinco na final do 50 livre três campeonatos mundiais consecutivos no pódio do 50 livre será que ele precisava disputar seletiva? eu no atual sistema no atual cenário ele treinando nos Estados Unidos eu diria Bruno você está convocado esse assunto inclusive chegou a ser discutido porém decidiram que ele vai disputar a seletiva como eu disse a vocês da minha opinião eu achava que ele não precisava mas essa é a minha opinião eu sou coach apenas todo mundo tem direito a uma opinião mesmo que seja uma bobagem pode até ser uma bobagem mas é a minha opinião porque eu acho eu identifico que ele está num nível diferenciado entretanto o CBDA junto com o Conselho Tecnacional entendeu que não ele tem que disputar e ele até quer disputar segundo me disseram não sei não tenho certeza mas ele vai disputar só que por exemplo já como eu disse a vocês na Grã-Bretanha mudaram o regulamento e convocaram os atletas na Itália adicionaram atletas está aí o próprio Cafu que sabe no Canadá convocaram atletas exatamente enfrentando um novo cenário que nós estamos por conta da pandemia e essas adaptações todas então tipo a seletiva olímpica aí é uma outra coisa que é importante cara importante demais isso aqui viu importante demais tá bom coach mas vai ter pouca gente na seletiva olímpica daí tu quer ir para a Olimpíada e daí vai ter pouca gente pô para aí meu irmão vai ter pouca gente daí tu vai ter lá fazer tua marca gente vai ter muita e se a Olimpíada não tiver público no Japão aí eu não vou para a Olimpíada porque não vai ter público para para gente vamos quer saber uma coisa faz a marca A o resto é balela galera faz a marca A o Luiz Merino está dizendo que a Holanda tem gente classificada senão a Holanda apenas adicionou competições a mais para a seletiva galera vou voltar aqui para ver se deixou alguma alguma pergunta para trás vocês acabam mandando eu acabo ficando atrasado com vocês aqui o pessoal falou lá no início do Paulo Triniere acha que o Paulo Triniere está bem olha eu não sei não viu Paulo Triniere ele tem um desafio grande eu acho que a prova de a prova de Tóquio a prova de Tóquio vai ser disputada em condições muito boa para os nadadores de piscina gente é uma Bahia não tem onda não tem corrente água quente então vai ser uma é uma prova boa para os nadadores de piscina então aí você tem que contar Florian o Elbrock o Marcantonio Olivier esse francês aí tem menos de 15 minutos os 1500 então vai eu não sei se o Paulo Triniere é tão favorito assim não viu eu acho que é um dos que pode acontecer mas eu não sei se você tem essa vantagem toda vi que o Marcos Lira está aqui o Marcos é treinador da Alemanha está aqui no Brasil agora vi que você postou umas fotos aproveite suas férias meu amigo o pessoal falou do Vasco lá em cima grande Ricardinho natação deve ser atrativa para o público em geral Rivaldo nós precisamos buscar receitas essa é a palavra você está certíssimo os resultados da Holanda olha nesse final de semana países baixos tivemos essa tomada de tempo foi tomada de tempo lá tivemos competição na Sérvia onde uma menina olha cara uma menina da Bósnia uma menina da Bósnia ela nadou 57 e 3 no sem borboleta 15 anos de idade que legal Bósnia e treina lá na Bósnia mesmo primeira nadadora a marcar índice A foi ontem ela competiu na Sérvia o Guga está perguntando se tinha medalha mas já respondi chances de cancelamento da seletiva não tem nenhuma isso aí o que vale para hoje não vale para amanhã gente essa é a grande realidade a grande lição da pandemia vamos lá professor grande aqui o Daniel obrigado os 92 já pararam eu respondi para o Pedro Baldo o coach acha que o César Cielo nada ou não nada César Cielo já falou que não nada seletiva César Cielo já falou que não nada seletiva bora aí seguindo aqui graças sem estrangeiro seletivo é nacional será transmitido já foi garantido eliminatória tem alguma marca mínima não essa é a informação o Guga a informação aqui é o seguinte você fez uma marca B você está na competição você pode nadar qualquer prova você fez uma competição marca B e fez qualquer prova então por exemplo só tem 4 atletas e eu sem livre sem livre e eu chegar em quarto eu estou passo para a final mesmo que eu nade para 2 minutos por exemplo acho que deve ser isso mais ou menos pelo que eu entendi a tua pergunta se eu preciso fazer um tempo para passar para a final não, não qualquer tempo passa para a final só não ser desclassificado realmente Sport TV é uma coisa que a gente sente muito mas acabou o contrato na Alemanha abriu nas piscinas para o público assim como o comércio tomara amigo valeu Alemanha é um mundo gente vamos lá excelente solução mas justo é só somar de tempo para o Covid positivo esse foi muito bom Daniel também gostou é Daniel essa foi uma decisão realmente bem bem legal solução para ser o mais justo possível você acha que na Olimpíada com retrospecto de tempo para recordes ruins uma vez que os números param e voltam cara não sei e eu lhe explico por que porque temos tido bons resultados em alguns lugares mas temos tido também outros resultados nem tão bons eu acho que tem meio que alternado não sei eu não sei te dizer isso não esse final de semana por exemplo nós falamos tivemos dois recordes holandeses batidos nos 50 borboletas feminino e masculino em piscina longa aí vai dizer mas é 50 borboletas mas é recorde era um recorde que estava lá desde 2009 então não sei não sei essa menina da da Bósnia que tinha 59 de ser borboleta na dobra 57,3 enfim alguns tempos tem acontecido é meio complicado fazer essa previsão que a gente não sabe exato todo mundo as dificuldades que as pessoas tem passado agora uma das coisas boas que aconteceu e isso é uma coisa bem legal tem que ser falado é que toda a seleção toda a seleção não todos os atletas que pertencem a lista larga que são os principais atletas do país que pertencem a lista larga estão tendo livre acesso e treinando na piscina do Marianen então a piscina do Marianen que está com um bom número de atletas treinando por lá isso é uma coisa muito legal do COBE CBDA de ter aberto aí porque tem clubes que estão fechados parece que o Santa Mônica está fechado Curitibano está fechado Grêmio Náutico União está fechado o Minas Tênis Clube está fechado o Pinheiros está meio aberto então a gente até os atletas que estão treinando por incrível que pareça acabam recebendo orientação para não fazer qualquer tipo de postagem para não gerar conflito reclamação de sócio briga com imprensa é complicado gente é bem complicado bem bem complicado vamos para frente de fato é necessário que haja um protocolo de saúde doutor André realmente esse protocolo está sendo feito os médicos tanto do COBE como da CBDA participaram dessa reunião porque essa aqui é uma reunião embora seja uma reunião de decisões técnicas os médicos estiveram presentes e eles entenderam e eles entenderam que este número de 120 porque se você fizer as contas dos 92 que o Daniel apurou com os atletas que comporão aqueles 4 por prova os 8 dos 100 livre feminino dos ex-livre feminino nós vamos chegar mais ou menos a mais ou menos essa faixa de 120 talvez 130 treinadores não passará disso estará dentro dessa previsão que foi feita pelo departamento técnico e médico e eles estão aí trabalhando nesse processo aí valeu o grande Ezequiel Alisson campeonato de categoria prioridade aqui quem uma das coisas com relação a base já que eu falei que seletiva olímpica não é competição de base não é mesmo nunca foi nunca será neste momento existe uma tendência muito grande gente de cancelamento dos campeonatos brasileiros de inverno eu acho que se vocês não se deram conta disso ainda é bom se ligar existe uma tendência muito grande de cancelamento dos campeonatos brasileiros de inverno se ninguém teve a coragem de destacar isso pra vocês eu tô alertando grande tendência de cancelamento dos campeonatos brasileiros de inverno não foram cancelados ainda? não, não foram já existe a discussão lógico existe a discussão todo dia mas coach poxa você não acha errado você fazer a seletiva olímpica e não fazer o brasileiro de inverno? eu explico a seletiva olímpica precisa ser realizada e os campeonatos brasileiros de inverno não necessariamente embora seja algo importante eu pela questão de saúde eu posso deixar mais pra frente ou fazer sol de verão e essa é a realidade e aí eu odeio fazer isso mas eu preciso lembrar vocês vamos lembrar que nós já tivemos um atleta morta participando de um evento de natação neste país durante a covid eu não estou falando de um avô de um bisavô de 80 90 anos estou falando de uma menina de 14 anos de idade uma semana depois de uma competição ela morreu de covid então é algo que a gente tem que ter um pouco de no mínimo empatia o que dirá sensatez no mínimo empatia então todas essas ações elas são muito importantes você já imaginou a gente começar a fazer eventos e começar a morrer mais gente pelo amor de Deus você é doido não, não pode não pode é uma situação muito complicada como eu digo seletiva olímpica é algo que é necessário porque tem um calendário internacional um evento que acontece a cada quatro anos existe a possibilidade do risco dos campeonatos brasileiros de inverno não acontecerem se você perguntar isso para o presidente da CBDA o Luiz Fernando Coelho ele vai dizer que não que ele vai realizar os campeonatos brasileiros de inverno que é a intenção dele e ele tem repetido isso para os presidentes de federação está até o presidente Ivo Piovesan filho aí da Federação do Paraná o Luiz tem sido incisivo ele quer realizar os campeonatos ele quer ele está disposto a realizar os campeonatos mas o risco existe e aí esse é o ponto que eu destaco aqui para vocês tá bom gente seguindo sul-americano base está lá já fez isso terça-feira começa sul-americano fazer um abraço aqui especial para você José Ferreira hoje saiu uma matéria sobre você no Esporte Espetacular depois eu quero pegar esse vídeo parabéns para você aí o desafio que você fez bem legal viu que bom que a Globo identificou e colocou no ar hoje teve natação no Esporte Espetacular depois eu coloco lá no blog se eu conseguir esse vídeo eu coloco no blog gente se a BDA já decidiu a data em que os nadadores teriam chance de fazer o índice B não Carolina não decidiu não decidiu não decidiu teria uma chance de fazer o índice B não a data limite ah é assim é 31 de março tá no regulamento Carol até dia 31 de março é de 1º de janeiro de 2019 a 31 de março até o Cafu ali respondeu ali embaixo tá no boletim até porque se ela não fez a marca B nesse período é verdade o Daniel Takata tá dizendo aí na live dessa BDA falou talvez mudaria não é o seguinte a inscrição para a competição é dia 1º de abril né que é é dia 31 de março 1º de abril é a data da inscrição os índices tem que ser feitos ali até aquela data é isso Ana Marcela na 2500 olha inicialmente inicialmente o Fernando Pocente tinha me dito que a Ana Marcela viria a disputar a prova do campeonato o americano de águas abertas que acontece na semana anterior então ela viria para os Estados Unidos disputar a prova americana né ela estaria em tempo de disputar a prova no Rio mas ele achava muito difícil que talvez ela não nadaria não ok a menina da Bósnia tinha 1 em 1 e agora fez 57 baixa isso aí parabéns obrigado querido Luiz Luna Punar ok Olexiak Olexiak já era medalhista de Mundial Júnior vai ter Mundial Júnior pergunta do Guilherme vamos lá Mundial Júnior a história do Mundial Júnior é a seguinte é já existe a sede já existe a sede que é Kazan na Rússia até a Rússia está suspensa para a realização de campeonatos mundiais mas não afeta os campeonatos mundiais júniors então a Kazan na Rússia poderia realizar o Mundial porém é algo que ainda não foi batido o martelo como nós temos Guilherme eleição na fina na primeira semana de junho até lá a gente deve ter uma definição tá bom essa é a informação o juvenil em Pernambuco acho que sai e eu não sei eu não sei eu acho que todos estão correndo risco né todos aliás esse final de semana esse final de semana entrou em uma restrição para eventos em Recife esse final de semana esse final de semana mudou lá em Recife também continua valendo índice só na final só na final é isso mesmo Cleirvan faz de novo um torneio de integração nacional estamos caminhando para isso com a vacinação teremos uma queda de casos olha doutor André eu acredito que não só pela vacinação mas também até mesmo pelo próprio contágio das pessoas eu acho que nós até o final do ano nós teremos uma situação diferenciada o índice de vacinação no país ele é muito ruim muito baixo nós somos muita gente mas o índice de infecção é muito grande então eu acho que a tendência é de que talvez no final do ano nós estejamos cada vez mais caminhando para que isso aconteça campeonato de inverno não seria um seletivo para assumir uma seleção sim Michele perfeito excelente o ponto que você está dizendo Michele excelente de novo se os campeonatos brasileiros de inverno não puderem ser realizados a CBDA vai ter que fazer algum procedimento em relação ao por exemplo Panamericano Júnior especificamente ele ou ao Sul-Americano Juvenil especificamente ele e aí a tendência é realizar o que outra pessoa mencionou ali que seria um outro torneio de integração nacional talvez um pouco mais com a exigência de placar eletrônico e tudo mais quando você faz uma seletiva para uma competição internacional em piscinas diferentes se você não der as mesmas condições fica um pouco comprometida a curiosidade do processo todo o processo todo fica um pouco maculado para isso se todas as piscinas estiverem com o placar eletrônico com a competição organizada pela federação aí você poderia fazer isso mas a tua pergunta é bastante pertinente sim bastante pertinente só que a garantia os próprios campeonatos internacionais estão sob risco pode ser os próprios Panamericano Júnior pode não sair o próprio Sul-Americano Júnior pode não sair tanto Colômbia quanto Bolívia hoje vivem em situação bastante difícil olha Colômbia neste momento ela não aceita nem brasileiro elas não conseguem nem entrar na Colômbia neste momento então é complicado como eu disse a vocês logo no início é uma nós todos aqui estamos lidando é um clima é um momento diferente para as nossas vidas viu gente é bem diferente vamos para frente aqui sim o Daniel mas ninguém crava no ouro sem livro vamos lá sobre a garota que faleceu foi bem triste aquilo cara bem triste mas nem te falar por favor deixa eu ir para lá que o teste PCR tem que ser obrigatório e vai ser vai ser como foi o troféu Brasil com 350 participantes é isso mesmo tudo com PCR Zé foi demais coach como atrair mais patrocínio é difícil é difícil 31 de março o Cordani confirmando ali como viajar de um estado para o outro para o brasileiro ainda não confirmado nada disso onde pode acompanhar as provas sul-americano vou colocar o vou colocar o link para vocês lá depois custa 25 dólares para você assinar o pay per view para todos os dias aí do sul-americano grilado com cielo frescura nadar porra então aposenta o que é isso o que é isso o que é isso como eu faço não o que é doido e a seletiva do para-americano já falei aí grande Bellini 16 a 20 de novembro mundial júnior não tem confirmado não Luiz não tem confirmado não apenas apenas foi lançada a sede mas não está confirmado ainda não está confirmado não posso garantir para você Pucielde acho que ninguém nessa olimpíada bate recorde do Felps bate olha rapaz recorde do Felps qual é o recorde que o Felps tem qual é o recorde que o Felps tem sobrou o que os 400 medley esse não bate mesmo não esse não bate mesmo não é o único é o único o Felps que sobrou é esse mais nada os recorde do Felps já foram comidos isso mesmo tem que ser diferente o último torneio de integração mais ou menos por aí gente a ferição de tempo tem que ser em um equipamento completo perfeito presidente é isso aí Joelho a risco de os atletas brasileiros serem impedidos e entrar em outro país Joelho a resposta para essa sua questão é a seguinte é por exemplo na Argentina houve um decreto presidencial houve um decreto presidencial que permitiu o acesso a todos os atletas participantes eu por exemplo eu iria entrar dentro desse processo então para isso a Consanat a cada a Confederação Argentina emitiram um documento para o governo argentino que autorizou a minha entrada lá né então é para quebrar essa essa barreira essa barreira sanitária só com um decreto e aí se o a sede vai fazer um evento internacional ela precisa se comprometer com isso entendeu perfeito grande live obrigado já estamos em uma hora hein galera valeu obrigado aí de medalhas ele tem você acha que o parapã de jovens acontece esse ano grande Daniel o seguinte todos os eventos todos os eventos estão comprometidos todos os eventos estão como é que eu posso dizer assim todos os eventos estão sob risco não posso te dar garantia de nada não pode ter certeza que estamos todos sob risco grande Felipe ainda está de pé o Open Assunção dia 21 de abril teoricamente seria uma fuga para quem não tem o índice IB da seletiva Felipe não sei e vou atrás o Cielo tem o recorde que é isso Luiz tem não que é isso por antes viajar horas e quando chegar lá no local é isso mesmo é isso mesmo tem o e na Olimpíada eu até acrescento na Olimpíada vai haver o controle a cada 3 ou 4 dias como foi feito por exemplo na ESL vocês sabiam que 132 nadadores estiveram na ESL 132 e nenhum testou positivo durante aquela disputa da ESL nenhum e aí testaram os que entravam quando vinham eles testavam positivo e eram afastados mas dentro da ESL eles não testaram positivo só que por exemplo agora só para vocês terem uma ideia só a natação só a natação são 950 nadadores é um outro é um outro tipo de evento é maior que a NBA por exemplo que colocou todo mundo lá isolado lá numa bolha é difícil Parapan de Jovens adiado para o ano que vem olha aí que bom que o o grande Léo da Central Performance já está avisando aí que o Parapan de Jovens já está confirmado para 2022 patrimônio para natação tem que ser nas mesmas formas do patrimônio para o futebol amador isso é uma dica para os pais Troféu Brasil oito testaram antes oito positivos você sabe que o testar positivo mas por eu não sei essa informação eu não tinha essa informação que você está dando aí o que eu sei é de que a CBDA informação que eu tenho da CBDA ninguém que disputou o Troféu Brasil informou a CBDA depois que havia testado não houve essa comunicação se pode até ter tido porque a gente às vezes não tem controle de todo mundo mas na CBDA não foi informada de nenhum atleta que teria participado do Troféu Brasil posteriormente que havia testado e Excel parece que sim essa semana falei com o Nicolas Santos e o Nicolas Santos me disse que já há um movimento para a temporada número 3 com essa crise com essa situação financeira das federações a FAN chegou a fazer uma campanha de doação mas faz tempo que não temos nem notícia e eu Diego vou te dizer uma coisa me preocupa muito as federações as federações elas vivem 12 eventos sem eventos não tem como ter federação é difícil é difícil é bem difícil muito difícil que a gente consiga fazer qualquer coisa mas vamos todos ter que nos adaptar completou a hora gente bom demais tê-los vocês no domingo quero desejar a vocês uma boa semana em especial para a nossa galera do Brasil que já está em Buenos Aires disputa o campeonato sul-americano a partir de terça-feira o Nicolas vai para a seletiva lógico vai estar lá 50 livre e sem borboleta está de olho no 50 livre valeu gente obrigado a vocês um bom domingo bom descanso estejam sempre juntos a gente se vê na próxima semana até lá